Diego Costa, falando aos corações, apaixonado Adeus, bagodão Cê tá ligando pra quê? Se foi você quem decidiu ir embora E se quer mesmo saber como eu estou Levando a minha vida agora Eu não sei se você olhou As fotos no meu Instagram Eu tô lá, na ostenta Tomando risco em Salvador Eu que não bebi, agora estou bebendo Eu que só sofri, agora estou vivendo Nos braços do meu novo amor Lá em Salvador, lá em Salvador Arrocha o meu novo amor Lá em Salvador, lá em Salvador Chora o meu ex-amor Cê tá ligando pra quê? Se foi você quem decidiu ir embora E se quer mesmo saber como eu estou Levando a minha vida agora Eu não sei se você olhou As fotos no meu Instagram Eu tô lá, na ostenta Tomando risco em Salvador Eu que não bebi, agora estou bebendo Eu que só sofri, agora estou vivendo Nos braços do meu novo amor Nos braços do meu novo amor Lá em Salvador, lá em Salvador Chora o meu ex-amor Lá em Salvador Lá em Salvador Lá em Salvador Arrocha o meu novo amor Lá em Salvador, lá em Salvador Chora o meu ex-amor Igor Gravações.net Timo Costa Falando aos corações Machuca, machuca Conhece todos os meus segredos Tu sabe o ponto fraco do meu coração E acalma quando eu sinto medo Minha segurança está em tuas mãos É com você que o amor é intenso É com você que o sonho é tão real É nos teus braços que amanhece o dia Me faz sentir fora do normal É com você A verdadeira dor da saudade Sem você Sou apenas aquela metade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor Sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor Sou eu Adeus, um pagodão Conhece todos os meus segredos Sabe o ponto fraco do meu coração Me acalma quando eu sinto medo Minha segurança está em tuas mãos É com você que o amor é intenso É com você que o sonho é tão real É nos teus braços que amanhece o dia Me faz sentir fora do normal É com você A verdadeira dor da saudade Sem você Sou apenas aquela metade Que fica sem ter razão A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor Sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor Sou eu A gente tem tudo pra dar certo Nosso amor foi abençoado por Deus Eu te preciso e quero ter você por perto É a minha vida e seu amor Sou eu E com gravações.net Empurrando qualidade Chego Costa Falando aos corações Arrocha, arrocha e mexe Estrelas dos meus sonhos Onde está você? Estou sofrendo tanto Preciso te ver Aonde quer que eu ande É só solidão Carrego um vazio no meu coração À noite o telefone tocou sem parar Me fui atender e não era você Fiquei desiludido no meio da noite Pergunto a mim mesmo o que vou fazer Não dá Não deixo nosso amor morrer Se errei foi sem querer O que sinto por ti é pra sempre Não dá Não dá Não deixo nosso amor morrer Não pense só em você Venha salvar o amor da gente Da gente E com gravações.net Estrelas dos meus sonhos Onde está você? Estou sofrendo tanto Preciso te ver Aonde quer que eu ande É só solidão Carrego um vazio no meu coração À noite o telefone tocou sem parar Eu me fui atender e não era você Fiquei desiludido no meio da noite Pergunto a mim mesmo o que vou fazer Não dá Não deixo nosso amor morrer Se errei foi sem querer O que sinto por ti é pra sempre Não dá Não dá Não deixo nosso amor morrer Não pense só em você Venha salvar o amor da gente Não dá Não deixo nosso amor morrer Se errei foi sem querer Se errei foi sem querer O que sinto por ti é pra sempre Não dá Não dá Não deixo nosso amor morrer Não pense só em você Venha salvar o amor da gente Da gente Da gente Depois de uma noite inesquecível Que nem o sono conseguiu parar A nossa vontade de amar Por que não tocar seu corpo é impossível E nem o sono conseguiu parar A nossa vontade de amar Ao amanhecer Inevitável perceber Um sorriso radiante Brilho no olhar que me faz dizer Bom dia amor Bom dia amor Mais linda do que ontem você acordou Bom dia amor Bom dia amor A noite foi boa A gente se superou Bom dia amor Bom dia amor Mais linda do que ontem você acordou Bom dia amor Bom dia amor A noite foi boa A gente se superou Bom dia amor Bom dia amor Ao amanhecer Inevitável perceber Um sorriso radiante Brilho no olhar que me faz dizer Bom dia amor Bom dia amor Mais linda do que ontem você acordou Bom dia amor Bom dia amor A noite foi boa A gente se superou Bom dia amor Bom dia amor Bom dia amor Mais linda do que ontem você acordou Bom dia amor Bom dia amor A noite foi boa, a gente se superou Bom dia, amor, bom dia, amor Mais linda do que ontem você acordou Bom dia, amor, bom dia, amor A noite foi boa, a gente se superou Bom dia, amor Hoje eu resolvi tomar uma decisão Não vou enganar mais o meu coração Não aguento mais viver de ilusão Nosso caso está virando amor de novela Se você não quiser vai me perder pra ela Não destrua sim a paixão Eu te amo, tu me amas Eu te quero, te espero Eu não posso ficar tão sozinho Sofrendo de paixão Vou sair, vou beber Vou ficar com outra pra te esquecer Sozinho não fico mais E você não vou atrás Hoje eu resolvi tomar uma decisão Não vou enganar mais o meu coração Não aguento mais viver de ilusão Nosso caso está virando amor de novela Se você não quiser vai me perder pra ela Não destrua sim a paixão Eu te amo, tu me amas Eu te amo, tu me amas Eu te quero, te espero Eu não posso ficar tão sozinho Sofrendo de paixão Vou sair, vou sair, vou sair, vou beber Vou sair, vou beber Vou ficar com outra pra te esquecer Sozinho não fico mais E você não vou atrás Pois quem errou, pois quem errou foi você Eu te amo, tu me amas Eu te amo, tu me amas Eu te quero, te espero Eu não posso ficar tão sozinho Sofrendo de paixão Vou sair, vou sair, vou sair, vou beber Vou ficar com outra pra te esquecer Sozinho não fico mais E você não vou atrás Pois quem errou foi você Diego Costa Falando aos Corações Ela está com outra alguém E eu sozinho sem ninguém Jogador, 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 largador Jurou amor e tudo mais Como é que pode ser capaz Manda seu amante embora Porque seu homem está voltando agora E não vai ser seu ex Não, não, não vai ser dessa vez Que eu vou ser seu ex Não, perdoa tudo que tu fez Mas não vou ser seu ex Não, não, não vai ser dessa vez Que eu vou ser seu ex Não, não, perdoa tudo que tu fez Mas não vou ser seu ex Ela está com outra alguém E eu sozinho sem ninguém Jogador, 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 largador Jurou amor e tudo mais Como é que pode ser capaz Manda seu amante embora Porque seu homem está voltando agora E não vai ser seu ex Não, 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 não vai ser dessa vez Que eu vou ser seu ex Não, 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 não vai ser dessa vez Que eu vou ser seu ex Não, 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 não vai ser dessa vez Que eu vou ser seu ex Não, não, perdoa tudo que tu fez Mas não vou ser seu ex Diego Costa, falando aos corações Apaixonado Adeus, um pagodão Tô virado já até os três dias Tô bebendo o que eu jamais bebi Vou falar o que eu nunca falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada desta vida de sorteiro Eu sosseguei Mudei a rota e os meus planos O que eu estava procurando Eu achei Ei, 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 ei Pois você quiser, a parte de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Tô obrigado, já deu os três dias, tô bebendo o que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez. Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada, desta vida de solteiro. Eu sosseguei, mudei a rota e os meus planos, o que eu estava procurando, eu achei. Ei, você, se quer cinema, eu sou papo perfeito, se quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser, a parte de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou papo perfeito, se quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro, dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida, agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser, a parte de hoje, eu sou um homem de uma só mulher. Por que agir assim, mentir pra mim, me prometendo o céu, dizendo que me ama? Te entreguei minha vida, confiei, deixei em tuas mãos. Pensei que fosse um anjo, pensei que fosse um anjo, mas foi pura ilusão. Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento. Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento. Por que agir assim, mentir pra mim, me prometendo o céu, dizendo que me ama? E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta, eu sinto outro cheiro quando você me toca. Vejo a mentira estampada em tua cara. Mais uma vez quebrei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento. Me enganou ainda mais, brincou com meu sentimento. Por que agir assim, mentir pra mim, me prometendo o céu, dizendo que me ama? E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta, eu sinto outro cheiro quando você me toca. Vejo a mentira estampada em tua cara. Por que agir assim, mentir pra mim, me prometendo o céu, dizendo que me ama? E aí, quando chego da rua, eu abro essa porta, eu sinto outro cheiro quando você me toca. Vejo a mentira estampada em tua cara. Vejo a mentira estampada em tua cara. Vejo a mentira estampada em tua cara. A sua dor é resposta do que a gente já passou. Não venha me falar de sentimentos. Você não teve consideração comigo, não. Meu amor, a gente tinha tanto tempo, mas você não soube nem aproveitar. Não é assim que cura o ressentimento. Chora, eu sei que lá no fundo você chora, porque na sua vida eu fui embora. Então chora, você não soube dar valor. Chora, eu sei que lá no fundo você chora, porque na sua vida eu fui embora. Então chora, você não soube dar valor. Eu fui embora. Eu amo, a gente tinha tanto tempo, mas você não soube nem aproveitar. Não é assim que cura o ressentimento. Essa relação, eu sei que lá no fundo você chora, porque na sua vida eu fui embora. Então chora, você não soube dar valor. Chora, eu sei que lá no fundo você chora, porque na sua vida eu fui embora. Então chora, você não soube dar valor. Chora, eu sei que lá no fundo você chora, porque na sua vida eu fui embora. Então chora, você não soube dar valor. Chora, eu sei que lá no fundo você chora, porque na sua vida eu fui embora. Então chora, você não soube dar valor eu fui embora. Encorro a gravações.net Negó�� consta, se é pra chorar a gente chora. Acreditei no seu amor Adeus, pagodão Te dei de bandeja minha vida E agora vem dizendo que acabou Fazendo chorar na despedida Eu não consigo entender Por que você quer ir embora Quer me apagar da sua história Veja o que vai fazer pra não se arrepender Quem tem com quem me pague não me deve nada Um dia você vai comer na minha mão Sei que lá na frente vai quebrar a cara Aí não posso fazer nada Cuidado com seu coração Eu não consigo entender Por que você quer ir embora Quer me apagar da sua história Veja o que vai fazer pra não se arrepender Quem tem com quem me pague não me deve nada Um dia você vai comer na minha mão Sei que lá na frente vai quebrar a cara Aí não posso fazer nada Cuidado com seu coração Quem tem com quem me pague não me deve nada Um dia você vai comer na minha mão Sei que lá na frente vai quebrar a cara Sei que lá na frente vai quebrar a cara Aí não posso fazer nada Cuidado com seu coração Aí não posso fazer nada Cuidado com seu coração Igor Gravações.net Acreditei no seu amor Diego Costa Falando aos corações Adeus Pagodão 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 Criação Saudade vem, só você não volta O que disse e tudo o que fingi Foi só pra disfarçar que te ama ainda mais Está tudo bem, você tem outro alguém E nada mais importa Hoje sei que vou chorar Hoje eu preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Está tudo bem, nossa história acabou Deixa-me chorar Hoje eu preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Pra nós não ter mais volta É, sei que não tem jeito, amor Pra nós não ter mais volta O que disse e tudo o que fingi Foi só pra disfarçar que te ama ainda mais Está tudo bem, você tem outro alguém E nada mais importa Hoje sei que vou chorar Hoje eu preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Está tudo bem, nossa história acabou Deixa-me chorar Deixa-me chorar Hoje eu preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Pra nós não ter mais volta É, sei que não tem jeito, amor Pra nós não ter mais volta Hoje sei que não tem jeito, amor Hoje sei que vou chorar Hoje eu preciso chorar Hoje eu preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Está tudo bem, nossa história acabou Deixa-me chorar Hoje eu preciso chorar Sei que não tem jeito, amor Pra nós não ter mais volta É, sei que não tem jeito, amor Pra nós não ter mais volta Em gravações.net É empurrando a qualidade Música 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 A história que o destino escreve Borracha nenhuma desfaz Felicidade é viver ao seu lado E o que eu mais quero é te querer Não sei se eu te digo As palavras certas Amo-te como poeta Amo-te como poeta Se tu sente Eu te amo assim Até demais Você faz bem pra mim Música Hoje eu já te quis Um milhão de vezes Nem sonho Nem sonho Quero te perder É, 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 é O nosso amor É isso que eu propunho Foi Deus que escreveu assim Eu pra ti e você pra mim Eu pra ti e você pra mim E o amor por nós Foi Deus que escreveu assim Deu pra ti e você pra mim Deu pra ti e você pra mim E o amor por nós Adeus um pagodão A história que o destino escreve Borracha nenhuma desfaz Felicidade é viver ao seu lado E o que eu mais quero É te querer Não sei se eu te digo As palavras certas Amo-te como poeta Amo-te como poeta Simplesmente eu te amo Assim Até demais Você faz bem pra mim Hoje eu já te fiz Um milhão de vezes Nem sonho Nem sonho Quero te perder Eternizar O nosso amor É isso que eu propunho Foi Deus que escreveu assim Eu pra ti e você pra mim Eu pra ti e você pra mim E o amor por nós Foi Deus que escreveu assim Eu pra ti e você pra mim Eu pra ti e você pra mim E o amor por nós Diego Costa Falando aos corações Apaixonado Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você E aí O que é que a gente vai fazer Adeus um pagodão Pagodão Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu quero encer Eu não duvido não E não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Diz que pensa tanto em mim Que tá querendo você Que tá querendo me ver Diz que está me lembrando bastante Acredito em você Acredito em você Tô sabendo de tudo Tô lendo seus recados E as fotos que você curtiu Tô seguindo você Diz aí O que é que a gente vai fazer Diz aí Se você quer e eu também Tô querendo você Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu quero encer Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Tantos sorrisos por aí Você querendo ver Tantos olhares me olhando E eu querendo ser Eu não duvido não Que não foi por acaso Se o amor bateu na nossa porta Que sorte a nossa Em corravações.net Diego Costa Falando aos corações Apaixonado Ela pediu eu voltei Não vou mais embora A mala desarrumei Já botei minha roupa fora Ela pediu eu voltei Não vou mais embora A mala desarrumei Já botei minha roupa fora Já te peguei Vamos esquecer o passado Como sofre O homem apaixonado Ela está arrependida De tudo que fez Errar é humano Só não pode errar outra vez Dizem que o homem não chora Por ela até chorei Por ela até chorei Estou aqui Porque te amo É por isso Que eu voltei Não vou mais embora Voltei pra ficar O nosso amor é grande E ninguém vai Nos separar Não vou mais embora Voltei pra ficar O nosso amor é grande E ninguém vai Nos separar Já te pego Vamos esquecer o passado Como sofre Como sofre O homem apaixonado Ela está arrependida De tudo que fez Errar é humano Só não pode errar outra vez Dizem que o homem não chora Por ela até chorei Estou aqui Porque te amo É por isso Que eu voltei Não vou mais embora Voltei pra ficar O nosso amor é grande E ninguém vai Nos separar Não vou mais embora Voltei pra ficar O nosso amor é grande E ninguém vai Nos separar Adeus, um pagodão Diego Costa Falando aos corações Apaixonado Apaixonado Você não aceita que eu Te chame de amor Diz Diz que não sente nada Por mim Pra eu entender É coisa da minha cabeça Que é tudo ilusão Mas na madrugada Na solidão Negra me dizendo Preciso te ver E quando me encontra Seus olhos brilham demais É incrível Mas sinto que eu Encontro a paz Por mais Por mais que você queira ser Sou a minha amiga Sou a minha amiga Seus olhos te traem Aos poucos te obriga Admitir que existe Existe algo a mais Amiga Amiga não beija Amiga não beija assim Me abraçando Me envolvendo Amiga não fica ofegante Amiga não fica tremendo Amiga não fica boba Quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito Dirão faz amor E quando me encontra Seus olhos brilham demais É incrível, mas sinto que eu, encontro a paz Por mais que você queira ser, só a minha amiga Seus olhos te traem, aos poucos te obrigam A admitir que existe algo a mais Amiga não beija assim, me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante, amiga não fica tremente Amiga não fica boba, quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito, amiga não faz amor Amiga não beija assim, me abraçando, me envolvendo Amiga não fica ofegante, amiga não fica tremente Amiga não fica boba, quando recebe uma flor Amiga não é desse jeito, amiga não faz amor Você não aceita que eu te chame de amor Se não gosta, aguenta coração apaixonado Só traga cerveja e põe aqui na minha mesa Já que ela não me quer, vou tomar pra folgar tristeza Só essa bandida fez de mim, pra tu sapato Por isso vou beber guinor, pra esquecer que fui palhaço Desce mais cerveja e sente aqui, pra mim ouvir São quatro horas da manhã, no barço eu e o garçom Ela saiu da minha vida e o coração não suportou Anda sofrendo por aí, ainda não cicatrizou Se eu bebo, se eu choro, se eu choro, se eu choro é por ela Me esqueço, só pra me lembrar dela Se hoje estou bebendo é por causa dela É com imenso prazer que eu chamo o neve e salvo pra cantar comigo Canta, meu irmão Deixa comigo o Diego Costa, vamos cantar e sofrer, parceiro Desce mais cerveja e sente aqui, pra mim ouvir São quatro horas da manhã, no barço eu e o garçom Ela saiu da minha vida e o coração não suportou Anda sofrendo por aí, ainda não cicatrizou Se eu bebo, se eu beber por ela Se eu choro, se eu choro, se eu choro é por ela Me esqueço, só pra me lembrar dela Se estou sofrendo hoje é por causa dela Se eu bebo, se eu beber por ela Se eu choro, se eu choro, se eu choro é por ela Me esqueço, só pra me lembrar dela Se estou sofrendo hoje é por causa dela E com gravações.net